Eu vou aqui te falar como que você pode fazer para tornar a sua aula ou a sua transmissão ao vivo mais dinâmica, mais empolgante e muito mais interessante. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Salo de Aula.online. Aqui com você, Eduardo Gula, e nesse episódio de hoje eu vou te falar como que você pode fazer para tornar a sua aula presencial e também a sua live, a sua transmissão ao vivo, muito mais envolvente, muito mais agradável com o uso de games, com o uso de atividades gamificadas. Desde já, aquela recomendação básica. Se você não está inscrito, clica logo aqui abaixo, se inscreve. Logo quando você clicar na inscrição, ativa o sininho porque vai garantir que você receba as notificações. E nós temos também aqui no Salo de Aula.online, dois outros meios de divulgação de novidades e de vantagens para você. O primeiro é a nossa comunidade do WhatsApp e é muito simples para você se inscrever. É só mandar uma mensagem para o número 16997007266 com o seu nome e você já vai fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp. E tem também a nossa lista de notificação por e-mail. Para você se inscrever na nossa lista do e-mail, é só você acessar saladeaula.online.com.br e aí você vai receber as novidades de e-books, de episódios, tanto de vídeo quanto de podcast, por e-mail. Certo? Então você tem a possibilidade tanto por WhatsApp quanto por e-mail. Veja aí o que você prefere. E se você tem interesse sobre atividades gamificadas, games, quiz, dentro de alguns dias vai ser liberado aqui no Salo de Aula.online um treinamento sobre uma ferramenta excelente chamada Kahoot. Esse treinamento vai explicar tudo o que você precisa para tornar as suas lives, para tornar as suas aulas presenciais muito mais empolgantes, muito mais animadas e eu vou desossar todo o uso do Kahoot com dicas de como criar, como publicar. Se você fizer parte aí da nossa comunidade VIP ou do WhatsApp ou por e-mail, você vai receber um link especial para que as 10 primeiras pessoas possam se inscrever com 50% de desconto. e ó, vai ficar uma oportunidade imperdível. Não perca, tá? Mas vamos lá para o conteúdo de hoje. Quem dá aula presencial ou quem faz a entrega de cursos de conteúdos pela internet tem um desafio, que é o quê? Tornar os conteúdos mais envolventes, tornar os conteúdos mais agradáveis. Não basta você ensinar. Você tem que fazer com que os alunos, eles tenham interesse, eles despertem interesse pelo conteúdo que você vai ensinar. É isso aí, não é só ensinar não. E uma das funcionalidades que pode te agregar para isso, para tornar a sua aula muito mais envolvente, muito mais agradável, é o uso de games, é o uso de atividades gamificadas. E como que esse tipo de atividade pode ajudar na sua aula? Você pode apresentar um determinado conteúdo, uma determinada informação sobre qualquer disciplina, matemática, biologia, não interessa. Pode ser em ensino superior, ensino médio, é indiferente, tanto para meios online, quanto para meios presenciais. Você entrega o conteúdo lá para os seus alunos, e você pode lançar perguntas, perguntas de forma que os alunos vão responder essas perguntas, ou se ele estiver lá no laboratório da sua escola, através do computador, ou através do seu próprio smartphone. Então, esse tipo de atividade gamificada, o aluno pode ir lá e através do próprio smartphone, na aula presencial, ele consegue responder. Outra coisa, enquanto você está ali na sua live, ao invés de você só fazer a live e falar assim, E aí? O que vocês estão achando? Responde aqui para mim, põe os comentários aqui. Fica naquela coisa um pouco imprecisa. Você pode tornar isso daí de uma maneira muito mais agradável, como você lança a pergunta, a pessoa pode acessar ali, ou para um aplicativo que vai ficar instalado direto no smartphone, ou por um site que ele acessa facilmente lá, e ele só dá um clique ali, e ele só pressiona e faz o voto dele. Qual a vantagem? Você vai ter uma tela perfeita, você vai ter um dashboard com todas as perguntas e as respectivas respostas graduadas com a porcentagem, e essas respostas, elas podem ter a identificação ou não do aluno que fez a resposta. Então, aí cabe a você como que você vai querer ter essa mensuração, esse registro. Outra coisa, essas respostas que são colocadas ali num game como esse, num quiz, você consegue exportar o Excel, você consegue exportar os dados dessa pesquisa. Bom, então, como você está percebendo, se você ministra uma aula presencial, você pode ir lá, lançar um quiz, e os alunos vão e respondem. Ah, mas se você também está ministrando um conteúdo ao vivo, você pode passar um link, passar o endereço das perguntas do questionário, e os alunos também acessam e respondem. Legal. Tá, mas e para um curso online que eu deixo gravado? Lá aí o aluno vai, sob demanda, ele vai clicar, vai assistir esse conteúdo, e em algum momento ele vai responder. Também tem como, você também pode ter o recurso de agendar o período, agendar a data que o questionário vai ficar disponível para o aluno entrar e fazer o game. Uma ferramenta muito interessante que permite fazer isso se chama Kahoot. É uma ferramenta que tem planos pagos, você tem uma série de vantagens adicionais para quem faz a contratação, mas você tem o plano grátis dele, e o plano grátis já é muito, muito bom. Tenho certeza que o próprio plano grátis você já começa e vai poder se virar por muito tempo, deixando muito mais agradável, deixando muito mais interessante a sua aula presencial, a sua live ou o seu curso online gravado. E se você tem interesse em aprender a usar o Kahoot para deixar a sua aula presencial, ao vivo ou gravada, mais interessante, mais envolvente, mais instigante, aqui no salo de aula.online nos próximos dias eu vou liberar um treinamento que vai cobrir do início ao fim todas as funcionalidades do Kahoot. Para você que faz parte da nossa comunidade VIP, eu vou liberar 10 vagas com 50% de desconto. Então, se você não faz parte do salo de aula.online aqui da nossa comunidade VIP, se inscreva, salo de aula.online barra comunidade VIP, ou manda um WhatsApp com o seu nome para 16997007266. Certo? Aguarda a sua inscrição, não fique de fora desse treinamento. E a gente se vê no próximo episódio.